Salve, galera. Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Corrida pro cinturão. Você tinha ciência de que aquela era a última corrida, tanto que você aceitou, senão você teria segurado. Depois disso, você como veterano, como um cara que, porra, fez várias lutas pelo evento, os caras começam a pegar prospects duríssimos e... Não acontece só contigo, acontece com todo mundo. É, mas é o modo desoperante. É bizarro demais, cara, porque... É, eu vou te falar, é óbvio que eu tô falando isso com viés, né? Sim, óbvio. Eu acho que eles poderiam extrair mais valor desses veteranos... Sem dúvida. Do que só botar ele como tipo pra ter... Porque, assim, você bota ele com um cara... Eu fiz lutadura com o Kobe, fiz lutadura com o Usman, com todo mundo, mas... Às vezes, nem tô falando, eu tava em altíssima performance... E eu sinto até hoje que eu tô em alta performance ainda, por incrível que pareça. Sim. Mas, às vezes, você pega um cara... Eu não vou citar nomes, mas que já tá, vários que eu conheço, já tá meio que naquela de parar. Eu acho que, às vezes, vale a pena você extrair valor do cara fazendo uma luta com... Sem dúvida. Que seja interessante, não só pra usar cara como escada pro outro, né? Sim. Tipo, nem era o meu caso, porque no meu caso, os caras, tudo foi lutadura, a gente saiu na mão. Sim, sim. Mas acho que, às vezes, eu fico pensando, conduzindo como business, às vezes eu acho que dá pra extrair um valor melhor de outras maneiras, sabe? Tipo, assim, vamos dizer... Você e o Nick Dias. É, exatamente, hoje em dia. Cara, vamos dizer... Poderia fazer... Eu acho que, por exemplo, eu vou falar de um cara até que eu não tenho razão nenhuma de defender. Mas, por exemplo, o Anderson. Cara, o Anderson seria muito legal fazer uma aposentadoria dele no Brasil. Sem dúvida. A revanche dele com o Vitor. Com um nome conhecido, exatamente. Ou com o Vitor da Vida, com um nome conhecido. Ou com um cara que ele tivesse mais chance de dar um show, de bater. Porque, cara, ia... Eu acho que financeiramente o resultado gera mais resultado do que... Você botou ele com o Raya Hall, que é um cara que não é tão conhecido no Brasil, né? Numa luta ali, tipo, acho que foi no Apex até, né? Acho que foi. Sem público e tal. Para o cara que talvez foi um... Talvez não, com certeza, foi um dos melhores de todos os tempos, né? Independente da minha relação com ele. Eu acho que... Putz, eu acho que não sei se é o melhor caminho, sabe? Também acho que não. É uma opinião humilde. Os caras que estão lá que sabem, mas... Putz, poderia ser... Eu mesmo pedi para lutar com ele. Você pediu agora, no final? Pedi, pedi. Depois que eu ganhei com... Depois que eu lutei com o Askren, se não me engano. Eu pedi antes de lutar com ele. Falei, ah, eu queria lutar com o Anderson. Você ia subir para o médio. Então, aí a gente ia conversar, né? Ou ele ia abaixar um pouco, fazer um peso com as horas. Mas, porra, não seria legal dez anos depois? Tipo assim, eu pedi depois da luta do Askren. Estou falando de 2019, eu comecei a pedir. Abril de 2020, dez anos depois, a revanche? Sim. Você acha que não seria interessante? Mas eles chegaram a propor nada? Não, a gente falou, mas, tipo, não teve nem... Entendeu? Eu acho, puta, eu acho que seria muita gente... Era uma luta fácil de marquetear, sabe? Sem dúvida. Lógico que teria, depender do Anderson aceitado, esse tipo de coisa. Da gente chegar num acordo do peso, né? Porque hoje eu sou um peso abaixo, ele é um peso acima. Mas, assim, eu acho que seria interessante o Anderson com o Vitor. Seria maneiro. Eu fico pensando nisso. Botaram o Vitor com o Gastron, eu falei, caralho, mano. Porra, assim, não tem muito. A gente, como torcedor, fala, cara, não tem muito você botar um veterano como o Vitor com um cara que estava numa corrida para o cinturão, como era o caso do Gastron. São momentos muito diferentes. Eu tenho vontade de fazer com o Nick Dias, sabe? Pô, seria um lutão. Ele falou que queria, né? Sim. E, meu, puta, eu acharia legal, sabe? Porque é uma luta de despedida, uma ótima luta. Mas se não tiver, também está tudo certo. Você ainda tem uma luta no contrato? Você ainda tem uma luta? Não, foi a última. Foi a última. E está tudo certo. Agora a gente está negociando umas lutas. Eu e o Eduardo Alonso, que é meu manager e head coach, sem kimono, que faz muitos anos que eu não faço. É segredo ainda. A gente está negociando para... Vai rolar fora do Brasil. Mas eu acho que vai ser uma experiência muito legal, porque faz muito... Cara, a última luta de jiu-jitsu que eu fiz foi em 2000 e... Submission, regra de ADCC? Sete. Você está projetando agora? Sem kimono. Sem kimono. Regra de ADCC. Então, puta, eu... A única coisa que eu penso é que, cara, como eu ainda estou com performance, estou treinando bem, eu quero pegar e espremer esse resto aí, né? Sim, sim. Para aproveitar, porque eu acho que vale a pena, ainda consigo fazer. E é isso, mas já estou fazendo uma transição, estou começando a dar mais aula, voltando a dar um pouco mais aula. Muito seminário, né? Muito seminário. Cara, esses últimos anos, esses últimos anos e meio, dois, menos, por causa da questão da pandemia, de viagem, ficou muito restrito. Mas ano passado eu já fui, fiz uma tour ali na Europa, fui em oito lugares, entendeu? Na Europa, daqui a pouco tem Estados Unidos de novo, tem minhas academias filiadas lá. Então, também dando uma atenção no business, começando a tocar filiação aqui do Brasil. Top. Tocar de novo a filiação lá de fora, que estava meio parada por causa do negócio de pandemia. Agora a vida vai voltando, né? Sim, você falou que não tem razão nenhuma para defender, aí falou do Anderson Silva. Você não tem contato assim, não tem amizade nenhuma. Depois da luta, abalou a maneira de lidar, ou Demian? Não, abalou não, porque eu não encontro... Sim. Quer dizer, na verdade, eu encontrei bastante, sabe? Porque a gente já lutou vários cards iguais. Sim. Mas eu, cara, não tem... Não guardou rancor, nada, né? É, porque, na verdade, você... Não, rancor não, cara. Sabe, no começo você fica com raiva, mas depois, cara, eu não tenho esse negócio. Eu imagino. Porque eu acho que no fim o rancor te faz mais mal do que faz para o outro, né? Perfeito. Tipo assim, você vai ficar... Esse cara, não sei o quê, isso aí está te dando úlcera em você, não no cara, entendeu? O cara nem sabe o que você está pensando. É, o cara quer que se for. Então, eu não tenho isso, não. Eu acho que eu tenho a minha visão com relação a ele, mas não, o cara não tem... O que aconteceu na época? Você se sentiu desrespeitado durante a luta? O cara te xingou, assim? Filha da puta. É, eu achei escroto, tipo, ele xingou durante a luta, falando uns negócios. Mas, cara, nem sei se ele considera erro, mas se ele considera, acho que todo mundo também erra na vida. Né? Você... Sim, sim. Ele ficou bravo de um negócio que eu falei dele antes, que eu posso ter errado também. Então, faz parte da vida, não tem nada... Está tudo certo, entendeu? Sem querer contemporizar, até porque você já está bem resolvido quanto a isso. Mas eu acho que foi estratégia, sabia? Porque tem uma hora, cara, que ele fala assim para o feijão no corne. Não estou achando o tempo, pô. Ah, ah, eu lembro. Puto da vida, você viu isso. Mas foi depois. Já foi mais para o... Da metade do terceiro round para frente. Então, mas eu não acho que ele começou a fazer isso para ver se você... Não, porque ele fez no começo da luta. Ah, entendi. Entendeu? Antes dele não achar o tempo. Entendi. Entendeu? Acho que foi um monte de coisa, a personalidade, o jeito, o negócio e tal. Atenção também, porque, querendo ou não, ele estava tenso, ele sabia que se ele fosse botado para baixo era perigoso. Um abraço, sim. Com você e com o marido da Sandy, eu acho que já teve alguma coisa. Não, com o Luca, sim, porque eu dei um seminário em Campinas, eles são daquela região, e ele foi lá, teria gente finíssima, moleque, faixa preta também. É um cara legal para se entrevistar, se conseguir. Bacana, beleza. Mas vocês treinaram juntos. Não, a gente treinava o Victor, na verdade, era uma época que o Anderson estava meio que no limbo, porque ele saiu da chutebox e ele estava meio que o pessoal da chutebox meio retaliando, né? Não deixava ele fazer contato com outros eventos e tal. Aí passou um sufoco essa época também, até o Minotauro abraçar ele e ajudar e tal. Então, o Victor estava treinando lá em São Paulo com o Destaque, sabe o Destaque? Claro. O Destaque me treinava também, eu treinava, a gente ia lá, e aí o Diógenes, que foi um treinador lá da chutebox, ele trouxe, eles fizeram contato e o Diógenes trouxe o Anderson para ajudar o Victor para uma luta. E aí os dois treinaram, acho que o Anderson ficou uma semana lá, eu lembro que um dia puseram, estava só eu, o Victor, o Anderson e o Lucas, esse dia, o dia que eu treinei. E aí o Victor ficou com o Lucas, eu fiquei com o Anderson, aí começava o Impera, tipo ó, boxe, só mão da frente, porra, isso me deu umas porradas, cara, eu não achava, não tinha noção nenhuma, eu nem treinava, eu nem estava no MML, eu estava brincando de começar, mas ajudava o Victor no chão. Caralho, cara. E era de luva? De louvão, é. Mas porra, o bicho bate duro pra caralho, né, umas porradas, eu lembro que eu fiquei até com o olho meio zoado. Aí depois foi chão, valendo o toquinho, aí pra mim foi tranquilo também, o mesmo jeito que ele passeou em pé, eu dei uma passeada ali no chão, entendeu? Então os dois tinham memória do que o outro era capaz? Eu nem sei se ele lembrava, cara, mas eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque na época eu não era do MMA, isso eu estou falando de 2003 ou 2004, eu fui entrar no UFC em 2007, e o Anderson era o campeão, né, quando eu entrei. Inclusive, na minha primeira estreia no UFC, ele defendeu o título pela primeira ou pela segunda vez, com o Rich Franklin, que foi de quem ele tirou o título, entendeu? Entendi. Então você já havia um treinado antes, cara, eu nem imaginava isso, bro. Dei um treino lá em São Paulo, eu nem sei se ele lembra, mas acho que lembra, né? Claro, bicho, claro que lembra. Eu acho que ele nem era faixa preta de jiu-jitsu, eu acho que ele era marrom na época.